Eu quero tchu, eu quero tchu 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 tchu, tchu 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 tchu. Nossa,っちo chefe na balada. Pra viritar, a galera tá no clima fogo Tu quer dançar, uma mina me chama E se faz o tu-ta-ta Perguntei o que é isso Ela disse, eu vou te ensinar É uma dança sensual e olhada já pegou Tem mina de explodir, o tofante já bombou No nómeste as minhas vai, no verão vai pegar E não faz o tu-ta-ta, Brasil inteiro vai cantar Eu quero chum, eu quero chum Eu quero chum, 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 chum Eu quero chum, eu quero chum Eu quero chum, 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 chum Cheguei na balada noite pra virar A galera não clima, todo mundo quer lançar Quando a galera me chama, se faz um tchata Pega o prêmio, eu peguei, eu peguei Sua guerra de sobote e esse maratão É uma canção, se sula, foi para a galera E você me diz, eu peguei, eu peguei Se levando, eu peguei, eu peguei Sua guerra de sobote e esse maratão Pega o prêmio, você me faz um tchata Assim, eu peguei, eu peguei Com um fone rapaz Eu quero tchum, eu quero tchum Eu quero tchum, 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 tchum Eu quero tchum, eu quero tchum Eu quero chum-chum-chum-chum Que show de voz Eu quero chá Eu quero chá Chu-chá, chu-chá Eu quero chá Eu quero chá Eu quero chá E eu quero tu Eu quero lá Eu quero tu Eu quero tu Eu quero tu Eu quero tu Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.